Música Vamos dar início a essa mesa redonda Teoria Política entre Empiria e Normatividade Eu desde já agradeço a todos a presença Nessa manhã chuvosa e fria Comparado com ontem Bom, temos aqui os professores Fício Araújo, da USP Professor Fabiano Santos, do IPR Presidente da BCP E o professor Leonardo Avritzer, da UFMG Aos quais eu agradeço também o convite para participar dessa mesa Eu vou iniciar apenas esquentando o debate Colocando algumas considerações, na verdade Apresentando algumas das motivações dessa mesa redonda São algumas as motivações Mas eu diria que Talvez a principal delas A que mais me preocupa Eu diria Em respeito A uma exceção de normativismo Do qual padece a teoria política contemporânea Normativismo esse Que se reflete de forma excessiva Eu suponho Nas duas principais áreas Da teoria política contemporânea A teoria da justiça e a teoria democrática E a minha preocupação com esse excesso de normativismo Porque é um pouco, certamente, saudável e desejável Mas o excesso, eu acho que ele se traduz numa incapacidade Seja da teoria da justiça Seja da teoria democrática em particular também De fazer face aos desafios concretos Aos dilemas concretos que são dados pelo mundo contemporâneo No caso da teoria da justiça De certo modo, as concepções de justiça distributiva Endossadas por concepções liberais Ou comunitaristas, igualitaristas E todas as outras Acho que, efetivamente, não conseguem dar conta Dos desafios concretos E, assim, alcançar a justiça social Que, de alguma maneira, se propõe a tratar A mesma coisa na teoria democrática De certo modo, o debate contemporâneo Ele se concentra em torno Das concepções deliberativas e participativas de democracia Que, efetivamente, parecem não conseguir Dar uma resposta aos problemas concretos Que podem ser identificados Na experiência histórica da democracia representativa E das instituições políticas representativas Então, de algum modo, acho que a intuição Que move também essa mesa é De que esse excesso de normatividade Do qual padece ou padeceria a teoria política contemporânea Sem entrar, agora, ainda Que se põe os debatedores farão isso Em que consiste essa normatividade De todo modo, me parece que ela poderia Ser abrandada Pelo encontro com a empiria E aquilo, acho que o que está em jogo Não é meramente reiterar o discurso De que teoria e empiria devam ser próximas Mas, assim, fazer com que Normatividade e empiria se encontrem Dentro da teoria Pensar, mas se diz assim, me parece Pensar uma teoria política Que seja simultaneamente Normativa e empírica E pensar este como um caminho De responder os problemas concretos Que são colocados pelo mundo contemporâneo E, assim, levar a sério a reivindicação De que os teóricos políticos Devem se engajar De forma mais explícita Nos dilemas políticos e sociais No mundo contemporâneo E também devem se engajar De forma mais direta Na pesquisa empírica Bom, de tudo isso Eu passo a palavra primeiro Para o professor Cícero Araújo Bom, primeiro é um prazer Participar desta mesa Ter esta conversa Com o público E também com a Tami Com o Fabiano E com o Leonardo É sempre É sempre muito agradável Poder encontrar os colegas Para ter uma discussão Desse tipo De certo modo O que nós estamos fazendo aqui Retoma Uma discussão iniciada No último encontro da BCT Onde eu participei De uma mesa redonda Com um tema semelhante Então eu seria muito tentado A repetir o que eu disse lá Mas eu não vou fazer isso Primeiro em deferência Aos colegas que já me ouviram Mas principalmente Já que muitos de vocês A maioria de vocês Não me ouviram É só para não aborrecer a mim mesmo Porque eu não gosto muito De me ouvir Duas vezes E o que eu vou tentar fazer É desenvolver um ponto Que eu deixei Solto naquela ocasião Para ver se Algo mais pode ser dito E eu já digo para vocês Que eu não vou conseguir Passar uma mensagem Um recado muito claro A esse respeito Mas de qualquer jeito Vale a tentativa Naquela ocasião Eu evitei qualquer remissão A tópicos Metodológicos Ou epistemológicos Que o tema proposto Sugere Naquela ocasião Eu disse Eu quero enfrentar Essa questão Diretamente Pela política Pela teoria política Hoje eu não vou conseguir Evitar pelo menos Um começo Aparentemente epistemológico Mas que na verdade Como vocês vão ver Visa a uma questão Política De teoria política Ou de teoria política Esse começo tem a ver Com um ponto trivial Mas que merece Alguma reflexão O ponto trivial é o seguinte Não há estudo empírico Em ciência política Com pretensão de relevância Que não seja orientado Teoricamente E não há reflexão teórica Relevante Que não seja informada Empiricamente E ou historicamente Se é que a gente pode Fazer uma distinção Entre o histórico E o empírico No entanto Nós não estamos Falando aqui De qualquer teoria Mas de teoria política Ou De teoria política normativa Ou da dimensão normativa Da teoria política Eu considero Que essa área É atualmente O que se produz De mais É intenso E relevante No campo mais amplo Da teoria política E o curioso É que ela é relevante Não porque tenha Poder explicativo Se nós Tentássemos Encaixar A teoria política normativa No registro da explicação Como uma certa visão Estereotipada Da ciência social Poderia Exigir Esse tipo de teoria Seria virtualmente Irrelevante A teoria política normativa Simplesmente Não tem Essa pretensão O que torna Esse tipo de teoria Política Relevante Hoje É que ela é Pren de ação Isso é Ela visa A razão prática E nesse sentido Fala diretamente Ao ator Político E mais do que isso Ela pretende Ajudar A constituir Atores Políticos Ela tem Uma pretensão De engajamento Prático Que não necessariamente Uma investigação Empírica tem A investigação Empírica Tem pretensão Explicativa E nessa medida Não visa Diretamente O ator Embora Possa ter Efeitos No ator Mais O observador Na condição De observador A explicação Precisa Tornar O ator Político Um objeto Precisamente Um objeto Empírico Um ente Observado Aliás Aliás Eu considero A construção De um objeto Empírico Uma das coisas Tecnicamente Mais complicadas Da ciência social E admiro os colegas Que se empenham Seriamente Nessa atividade Porque era realmente Difícil E ao mesmo tempo Essencial Digo isso De experiência própria Agora que eu Temerariamente Resolvi Me enfiar Num projeto De pesquisa Empírica E vejo A dificuldade Disso Começo a ter saudade Do meu tempo De militância Só na teoria Política Contudo Nenhum resultado Empírico Em si mesmo É um limite Para a ação Um limite Natural E intransponível Para aquilo Que o ator Pode fazer A explicação Pode tentar Estabelecer Um limite Mas a explicação É teoria E não O próprio Dado empírico E sempre que há Mais de uma Boa explicação Para o dado O que geralmente Acontece Que mais na ciência Social Do que em qualquer Ciência natural É exatamente Nessa hesitação Que o ator Se apresenta Como sujeito Da ação E a teoria Política Se apresenta Também Na sua dimensão Normativa Do ponto de vista Da teoria Normativa O dado Empírico Diz Que um estado De coisas Existe Existe Ou não Existe Mas a essa Constatação Ela superpõe Um juízo Político Ou político Moral Esse estado De coisas É satisfatório Ou não Esse estado De coisas É aceitável Ou não É desejável Ou não E a essa Pergunta Nenhuma Explicação Pode responder E se é Autociente Do seu Estato Cognitivo Não Pretenderá Responder O juízo Providencia Ao ator Motivo Para querer Manter Ou modificar Esse estado De coisas Mas é claro Que um bom Discurso normativo Teoricamente orientado Sempre vai levar em conta As diferentes explicações Do dado Se quer mais do que Uma ficção Política Por que? Porque vai pretender Incluir o desejável No campo Do possível De modo que Há sim Uma relação De tensão Mas também De complementariedade Entre uma coisa E outra Acho que eu disse Uma coisa Razovelmente trivial Mas acho que Merece Alguma Reflexão Nessa direção Mudando um pouco De registro Eu utilizei até agora O termo normativo Num sentido Amplo Demais E ele tem um sentido Mais estrito Que eu acredito Seja também O mais usual E que de certa forma Define O mainstream Desse campo Do pensamento Político Hoje em dia De fato O normativo Se refere a normas Isto é Regras Ou princípios De regras E normas Regras Ou princípios De regras Não remetem Diretamente A atores Mas a uma Mediação Entre atores As instituições Políticas Ou sociais E se é uma pedra De toque Na teoria Política Normativa Hoje Que se produz Nos últimos anos Pelo menos David Rawls É que o normativo Desrespeito A moralidade Das instituições E não A moralidade De indivíduos Ou grupos Assim por exemplo A justiça Não é Uma virtude De pessoas Mas é uma virtude De ou das instituições Mas eu gostaria De afinalar agora Criticamente Um ponto cego Nessa perspectiva Mas antes de fazer isso É preciso de sacar O ganho Isto é O lado Profundamente Reformista O engajamento Reformista Que essa Perspectiva Apresenta Algo aliás Que o meu Colega Álvaro de Vita Que está aqui Tem insistido muito E muito Apropriadamente É que esse ponto De vista Desloca A responsabilidade Individual Por um determinado Estado de coisas Indesejável Ou aceitável Para uma responsabilidade Institucional E assim Atribui A ação Das instituições Uma ação Politicamente Construída O principal sujeito Da superação Desse estado de coisas Porém São as instituições E não os atores Que tem que se transformar Ou até melhor Rousseau Nenamente A transformação Moral das pessoas É subproduto De uma transformação Mais ampla Ela se dá Na esfera Da política Propriamente dita Na esfera Dos arranjos sociais Ou Do contrato Social Mas como é possível Uma ação institucional Normativamente Adequada Que se disponha A transformar As próprias instituições Isso parece envolver Uma circularidade Uma espécie de redundância E agora Ocorre que Eu retorno Então a crítica A própria ideia De um contrato social Parece supor A de uma espécie De legislador Universal Sotriliano O Rousseau Né No fundo Uma específica Teoria política Normativa Capaz de Localizar O ponto Em que os diferentes Termos desse contrato Alcancem Uma situação De equilíbrio Sem nenhuma Coerção externa Mas em virtude Da própria Razão prática Ou seja O espaço Em que os termos Do contrato Sejam aceitáveis A todos Isso é uma Questão essencial Quando você Foca O problema Da transformação Na ação institucional E na razão prática Tal como a ideia Mesma De uma moralidade Das instituições O legislador Universal Tem que se colocar Acima da perspectiva Partial Dos atores políticos Em conflito E adquirir Uma visão De conjunto Isso que eu poderia Chamar A gente poderia Chamar de uma Visão arquitetônica Da construção Institucional O problema é muito parecido Com a ciência Política Que trabalha Com instituições O ponto cego Desse tipo de teoria É que ela não é capaz De mostrar Como se sai Da perspectiva Parcial Dos atores Em conflito Para a perspectiva Arquitetônica Do legislador Individual A solução Passa Pelo ideal Da tolerância Ou do pluralismo Razoável Nos termos De Rawls Ao recusar A partialidade Como inerente Ao âmbito Da política Resta a possibilidade De chegar a um acordo Razoável Através de uma Espécie de consenso Moral O problema aqui Não é O horizonte Do acordo Razoável Se nós queremos Evidentemente Uma política Que não apele Para A violência Mas a suposição De que Esse acordo Só possa ocorrer Por cima Ou Se elevando Acima Da parcialidade Dos atores E a questão Que eu acho Mais instigante E mais desafiadora É justamente Saber Como se chegaria A esse acordo Razoável Através Da parcialidade Dos atores E não Acima Deles Isso é Sem supor A ideia De um legislador Universal Eu estou falando Muito de novo Porque eu estou Com um pepino No meu projeto De pesquisa Que é justamente Como é que Os atores Constroem uma Ação institucional Para mudar As instituições Porque uma coisa É você ter Ação institucional Tendo as regras Certinhas A outra É Você não acha Que as regras Estão todas Certinhas E você tem Que mudar A instituição Como isso é possível Através De uma ação Institucional Bom Então aqui eu tenho Em mente A circularidade Que eu deixei Pendurada Na minha exposição Agora há pouco Acontece que Quando você Reduz o normativo A questão Das normas Esse é o meu ponto Regras Ou princípios De regras Só mesmo Um legislador Universal Poderia resolver O problema De como Uma ação institucional Poderia transformar As próprias instituições Sem o recurso Do legislador Restam apenas Os atores Isto é Só os atores É que poderiam Transformar as instituições Políticas Que então Promoveriam A reforma Das instituições Sociais Aí você transforma As instituições Políticas Em sujeitos Da transformação Da sociedade E assim por diante Agora para fazer isto Só supondo Atores E não As instituições Dizer que a perspectiva Dos atores É parcial Não significa dizer Que eles não tenham Motivações normativas Significa apenas Que essas motivações Não tem a forma De uma norma Porque é justamente Isso que está em questão É como se os atores Estivessem envolvidos Numa bruma espessa Num nevoeiro Que impedisse A comunicação perfeita Transparente Entre todos eles Que possibilidade Desde o início O consenso moral Bom Mas se eles estão Envoltos numa bruma Numa espécie De nevoeiro Uma relação entre si Isso os coloca Tendencialmente Numa relação adversarial De luta política E não De consenso moral E agora Não porque Tenham motivações Egoístas Deixando de lado Mas exatamente Porque tem motivações Político-morais Normativas Num sentido Mais amplo Mais amplo Do que normas Nesse sentido A visão de ator Ou do ator Não pode Não tem como ser Arquitetônica Ela só pode ser Uma visão Que eu chamaria De dramática Sendo parte Da trama Eles não tem como Ter a onisciência Do enredo Resta-lhes apresentar Os seus motivos E lutar por eles Se haverá acordo Razoável Que termos Serão aceitáveis Ou não Isso Eles só descobrirão Através do enfrentamento Recíproco E é isso que dá Tensão dramática A política do ator A política do ator Não é A da transparência Mas também Não é A da opacidade Mas algo Que lembra Um Lusco-Fusco Evidentemente Para o participante Do trama Essa situação É um tanto Angustiante Porém Para o espectador Da trama Se existir algum A graça toda Está justamente Aí É isso Obrigado Em primeiro lugar Agradecer a Tami Parabenizá-la também Pela iniciativa A gente está diante aqui De uma discussão Que Pode ser entendida Pelo menos Assim Entendo Como uma retomada De um De um diálogo Fundamental Entre Várias tradições Da disciplina Recentemente Fiz junto Com o colega Otávio Um artigo Sobre Ciência política No qual Eu comentava A esse respeito Da necessidade De a gente Retomar Patamares comuns De discussão A despeito Da diversidade De estilos E da diversidade De abordagens De olhares Sobre O objeto Fundamental Nosso Tão bem exposto De maneira Tão sintética E bem exposto De forma Tão brilhante Pelo Pelo meu querido Cícero Aqui Na sua fala Então eu acho Que a gente Pode entender Essa mesa Eu vou Tentar ser o mais Transparente possível Agora exatamente Nessa Minha proposta É de Nessa mesa Também Tentar superar Dicotomias Que não tem Lastro Mais consistente Nas nossas Postulações Do que seja O nosso trabalho E quero dizer Da satisfação Também De conjugar De comungar Essa discussão Nessa mesa Com Cícero e Léo Colegas A quem Tanto admiro É um desafio Para mim Porque A mesa Se chama Teoria Política Não é isso? Entre a normatividade E a empiria Eu Nessa frase Me coloco Lá no Lá no canto Da empiria Nas últimas letras Da palavra Empiria Estou lá Então eu vou tentar Aqui Sugerir aqui Algumas Algumas questões Algumas Indagações Estão presentes No trabalho Que eu acho Que eu E junto Com diversos Colegas Têm Desenvolvido E podem Ajudar A Os colegas Estão Encarando Esse desafio Dificílimo De discutir Teoria Política E Teoria Normativa A Continuar Desenvolver Esse Enfrentamento Eu vou assentar A fala Eu acho que tem Alguns pontos De comunicação A linguagem Não é a mesma Mas eu acho Que tem certeza Que tem alguns pontos De comunicação Que o Cícero acabou De falar Eu vou assentar A minha Minha fala Em duas Proposições Em duas amplas A primeira coisa Para mim Falar sobre Teoria Política Hoje é falar Sobre Democracia Então eu queria Pedir a vocês Essa Permissão Democracia Enquanto O princípio Normativo Fundamental De reivindicação De legitimidade De qualquer Sistema Político Esse é um Primeiro Pressuposto Da Uma Âncora Da Minha fala E o segundo Que eu acho Que é um pouco Mais arrojado Eu vou tentar Me arriscar Por aí Que é o seguinte Falar sobre Democracia De forma Consistente Hoje Eu acho Que essa É a parte Um pouco Controversa Do que eu vou Dizer Para mim É fazer O elogio Da empiria Na política Então eu vou Tentar explorar Essa ideia Do que seja Empiria Democrática Então na verdade A conversa Que eu vou tentar Estabelecer aqui É um desdobramento Dessas duas Âncoras Dessas duas Proposições Na verdade Essas duas Proposições Elas podem ser Entendidas Como uma Resposta A dois Ataques A democracia Promovidos Por linhas Da teoria Política Contemporânea A gente pode Entender Que o primeiro Ataque A democracia Vem De uma Direita Política De uma Direita Teórica E o segundo Vem por uma Tradição Da esquerda Política Da esquerda Teórica Nesse Nesse primeiro Ataque Que a gente Observa Que a Democracia É Ataque Pela Direita A democracia Seria Desprovida Desse Sentido Ela não Faz sentido E no Segundo No segundo Ataque A democracia É desprovida Pela É desprovida De qualidade Então a fala Essa minha fala Será Uma Tentativa De responder E tentar Mostrar Como A ciência Política Empírica Tem na Verdade No seu Trabalho Demonstrado Que É possível Responder A esses dois Ataques Quais sejam De que a Democracia Não teria Sentido Ponto um Ponto dois De que a Democracia Não teria Qualidade O primeiro Ataque É claramente Uma Deriva Claramente Advém Claramente Da Rational Choice E Do Neo-institucionalismo Os colegas Que acham Que A escolha Racional É apenas Essa tradição Da escolha Racional Do neo-institucionalismo É apenas Uma Tentativa De se fazer Uma ciência Lógica Ou dedutiva E de explicar O que é Eu Gostaria De apresentar Essas considerações E o Segundo Ataque Se não Estou Enganado Deriva De leituras Específicas Da tradição Republicana Bom Argumento Fundamental Quanto esses Dois ataques Eu proponho Que a democracia É um sistema De governo Baseado Nas decisões Do ator Decisões Do ator Que é a massa Dos cidadãos Comuns Que vivem Nessa névoa Vivem na escuridão Esse sistema De regras Responde Perfeitamente Aos desafios Normativos Colocados Pelas teorias Sobre os quais Tais ataques Tais ataques Estão fundamentados Em uma palavra A empiria Democrática Segundo o que Eu estou propondo É plena De normatividade Vamos começar Vamos começar Com o ataque Da escolha Racional Do nacionalismo A obra De referência Aqui É o clássico Populismo Contra o Liberalismo Do Willen Riker O cientista Político Norte-americano De Rochester Onde ele contrapõe Duas visões De democracia Uma visão Populista Segundo a qual A democracia Seria um sistema No qual A vontade popular É de alguma maneira Atendida Pelas decisões Do governo E a segunda visão A liberal Em que a gente Tem o esvaziamento Da democracia